Estamos de volta ao vivo para toda a região, Prudente completa hoje 99 anos e muita gente acordou cedo para acompanhar a parada festiva de aniversário. O clima agradável na manhã levou famílias inteiras para a avenida. O desfile foi aberto com o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional pela banda da polícia militar. Depois vieram os soldados do tiro de guerra e as viaturas das polícias civil e militar. O desfile dos 99 anos reuniu participantes de 65 grupos da cidade, entre escolas, entidades e clubes. Eles mostraram um pouco da cultura e das tradições prudentinas. As pessoas se apertaram nas calçadas para não perder nenhum detalhe. As fanfarras deram o tom festivo da parada. Muito legal, essa festa é linda.